A Marla de Andrade, brasileiro morando em Portugal, querendo ir para os Estados Unidos, o que fazer? Está aberto para entrevista? Você tem que consultar a embaixada em Lisboa, para ver o calendário deles e com quem eles estão atendendo. No site do Departamento de Estado, você digita o nome da cidade onde tem o consulado e o embaixado, eles te dão a previsão do que está aberto ou não. São mais de uma centena de postos consulares espalhados pelo mundo, óbvio que não tem ninguém que saiba de cabeça e consiga te responder. A melhor fonte de informação é o próprio site do Departamento de Estado, mas ele precisa, se ele é brasileiro, não é português, ele só está em Portugal, então ele não tem passaporte português. O brasileiro precisa de visto, então ele tem que aplicar para o visto para poder vir para cá. Mas tem quarentena também, viu, de quem vem do Schengen era e dos 26 países da comunidade econômica europeia e também do Reino Unido. Quem vem de lá também tem que se sujeitar a ficar 14 dias em outro país. Doutor Walter Santos, aproveitar o senhor rapidinho para a minha última pergunta. O estudante e o acompanhante não precisa quarentena? Então, hoje mesmo está havendo isso no Departamento de Estado, a última atualização é de abril, tá, sobre esse assunto. De lá só fala o estudante F1, Paulo. Até agora não vi nada escrito que mencionasse o F2. Tomara venha, não desejo que seja restritivo demais. Eu quero mais é que seus familiares do F1 possam viajar com tranquilidade, visitar a família em outros países e voltar. Mas até o momento só se fala F1 e J1. Ninguém falou do F2, J2, nada. Então, eu imaginava que agora entrando em vigor em 1º de agosto, nesse mês de julho, saísse alguma coisa. Até o momento não saiu. Talvez porque ainda não estão nem dando conta de atender os próprios F1s, tá. Mas, a princípio, não tem nada por escrito. Talvez a informação também esteja sendo disseminada para os novos F1s que estão sendo concedidos lá no Brasil e que os F2s poderiam... Ah, é verdade. Vou perguntar. Eu conheço, eu tenho pessoas que eu conheço. Pode ser. Porque eu tive um cliente que mencionou isso. Que o consulado falou pra ele que o F2 também poderia acompanhá-lo sem se submeter à quarentena. Mas a questão é outra também. Além disso, é... Quem está aqui, na América, já com o visto F1 no passaporte, pode ir e voltar porque tem o programa de estudo depois de agosto 1. Mas e quem está de F2 aqui? Pode ir e voltar? Não tem nada por escrito que permite. Eu não posso, em sã consciência, dar um conselho desse porque o estrago é quase que irreparável. Já pensou, a pessoa vai para o Brasil e depois não consegue voltar e ainda tem que se submeter a 14 dias de hotel e estada no México ou em outro país? Nem pensar. Então, o conselho é não sair até que tenha confirmação do Departamento de Estado americano sobre isso. E mais uma coisa, mais um conselho para o pessoal, Paulo. Não se fiem na informação de internet que chega para você mais rápida. Você tem que assimilar a informação correta, essa que interessa. Nem sempre a informação correta é a mais rápida. As pessoas têm uma ansiedade de ser o primeiro ou querer falar qualquer coisa e muitas vezes acabam colocando uma notícia errada. Não raro saem textos em inglês que mencionam o que está sendo divulgado e faz-se uma tradução literal que, na verdade, as pessoas não estão nem entendendo o que ela está dizendo ou o contexto do que está dizendo e colocam, agora está liberado para F1 e F2. Não, não é isso. Então, o importante é se fiar na informação correta. E nem sempre a informação mais rápida é a informação correta. Às vezes ela só está repetindo alguma coisa que a pessoa leu, mas que ela nem entendeu. Então, cuidado, tá? E cuidado com essas fontes. Porque eu já vi escola de inglês colocar isso em Facebook, Instagram, dizendo está liberado, pode aplicar, veio estudar, nosso plano está vendendo aula de inglês. Ele não está te aconselhando a fazer a coisa certa. Então, cautela, tá? Porque a hora que abrir, não vai abrir só para você. Você não vai ser o único a entrar no avião e viajar para cá. Vai abrir para um monte de gente que estiver nessa situação de F1 ou de F2. Então, cuidado, não faça planos baseados em informações apressadas ou que são duvidosas, tá? Tenha certeza do que está fazendo. É um conselho para o teu bem. Eu quero que a pessoa venha, eu quero que a pessoa faça a coisa certa, que a pessoa entre sem dissabor. Você já imaginou você chegar aqui e não te deixar entrar? Ou você, se chegar no aeroporto, fazer planos e não conseguir embarcar? Isso é extremamente desagradável, tá? E é uma experiência muito ruim para a pessoa passar. Então, não quero que isso aconteça.